Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o canal Top Roche, estamos chegando para contar aquela história, então prepara a coca, senta no sofá e lá vem a história! Mas antes de começar, deixe aquele comentário, aquela curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para não perder a notificação das próximas histórias, dos lançamentos, então se inscreve aí! E a história da semana, você escolheu, ela começou a cantar aos 4 anos de idade, também é conhecida como o Novo Hit do Brasil, então a gente vai conhecer um pouquinho da história de Ana Catarina, então roda esse vídeo aí! Na Bahia, tem um tempero especial para nascer artista, não foi diferente no dia 27 de fevereiro de 2003, na cidade de Aratuípe, situada entre a cidade de Nazaré das Farinhas e Santo Antônio de Jesus, região do Recôncavo Baiano. Nasce uma nova estrela, Ana Catarina Andrade Almeida. Desde muito pequena, ela já encarava todos com seu talento, carisma, beleza e bom humor. Aos 4 anos de idade, ganhou um violão e desde então sua paixão pela música foi notória. A Ana Catarina, filha de Ediane Andrade, que é de uma família de 49 músicos ao todo, que sempre tocaram instrumentos de sopro em filarmônicas. Ela, segundo a mãe, foi a única que veio com o dom da voz. A escolinha sempre foi pau para suas apresentações. Um tempo depois, se mudaram para a Nazaré das Farinhas. Muitos não lembram, mas a Ana ficou conhecida nacionalmente por participar do programa Domingo Show do apresentador Geraldo Luiz no ano de 2012. Quando tinha apenas 9 anos, isso aconteceu porque a produção do programa descobriu que ela era fã da cantora Ivete Sangalo e fazia shows na Feira Livre para ajudar a mãe em casa. Foi a partir desse programa que despertou a atenção de um empresário, mas não iniciou sua carreira a pedido da mãe que avaliou que aquele não seria o momento certo. Na época, uma das poucas concessões foi entrevista ao site Voz da Bahia. Já mais grandinha, prometeu a um conhecido da família, candidato a vereador, a composição de um tema para sua campanha. Depois que cantou a música dele, apareceram vários políticos querendo que ela cantasse também. Ana Catarina é uma menina da geração onde desde sempre aprendeu junto com sua mãe os ensinamentos da sua bisavó, a saudosa Maria de Lourdes, que mulher tem que ser independente e não deve ser submissa. Ela sempre foi à frente da sua pouca idade. O novo hit do Brasil tem a tendência ideológica alinhada ao feminismo e defende o empoderamento feminino. Segundo ela, lugar de mulher é onde a gente quiser. Suas composições são, na verdade, um grito de liberdade e vontade de apenas cantar. 2018 foi o ano marcado por conquistas. A cantora já ouviu muito não, mas nunca desistiu dos seus sonhos. Ana teve a ideia de fazer vídeos com seus amigos na escola nos intervalos, fazendo versões e composições próprias. A partir daí, ela começou a ganhar seguidores, fãs e até a atenção de várias pessoas do mundo da música. O cover da canção da Nayara Azevedo despertou o interesse de um empresário de Aracaju. Ao lançar a música Eu Acreditei nas redes sociais, foi o momento em que todo mundo começou a compartilhar, ouvir e cantar as suas canções. E não parou por aí. Isso foi o bastante para que o hit do Brasil batesse os recordes nas plataformas de música de forma orgânica. No final do ano de 2018, assina com a KFP Produções. Ali seria seu primeiro contrato e grava seu primeiro CD comercial com o título Ana Catarina, o novo hit do Brasil. Ela emplaca mais dois sucessos, além do hit Eu Acreditei, Vida de Solteira e Saudades Sem Fim, que também cresceram nas plataformas. Além das suas canções autorais, ela gravou a canção Nen Tchum, da dupla Mayara e Maraíza, que despretensiosamente passou a atingir todo o Nordeste. O seu primeiro show aconteceu em março de 2019, em Camaçari, a Casa Loutor. Seu primeiro show fora da Bahia aconteceu em Fortaleza. Em meados de 2019, ela lançou de forma oficial, com a nova roupagem, o clipe de Saudades Sem Fim. A sua participação no programa Universo Axé repercutiu de forma nacional, ganhando reações de diversos críticos musicais. Com o seu estilo próprio, as suas lences passam a fazer o maior sucesso entre o público da sua faixa etária e viram a nova tendência. Em 2019, gravou seu primeiro DVD, que aconteceu no festival 10 Horas de Arrocha, que contou com a participação de Lucas e Orelha e Kevin Jones. Intitulado como Agora e Pronto, emplacou novos sucessos como Langerie Vermelha e Quem Não Chora Não Ama, e entre outros sucessos. No mesmo ano, assinou o contrato com a gravadora Som Libre. E as surpresas não pararam por ali. Ela foi convidada para ser uma das atrações do palco principal do Salvador Fest. Em 2020, a cantora arrastou a pipoca do novo hit do Brasil, no Carnaval de Salvador, no circuito Barra Ondina. 2020 também foi o ano dos super lançamentos, como as parcerias ao lado do Pablo, MCG-15, Lamba Saia, Unha Pintada e Biel, que está atualmente na Fazenda. E os destaques de lançamentos vai para o CD Imutável, Acústico com um jeito diferente, Live Edição 2, DVD Águia voando alto e o CD Ana Catarina de um jeito diferente. Antes da pandemia, a sensação da música baiana fazia em média de 20 a 25 shows por mês, que foram substituídos por lives durante todo o período de pandemia, que alcançou recordes de visualizações. Recentemente, a cantora Noivou, do Wesley, gravou cenas numa lancha na Marinha de Salvador e outras na Ponta de Moitá. Essas cenas seriam para um próximo clipe. Hoje, Ana Catarina tem banda própria, uma equipe de produção e assessoria preparada para retomar toda aquela maratona de shows. Já foi abraçada por todo o Nordeste e planta semente no Sudeste. Por onde o novo hit do Brasil passa, deixa a mensagem de que, através da música, podemos mudar o mundo e tocar o coração das pessoas. E essa foi a história de Ana Catarina. Se quiser encontrar o Top Rocha nas redes sociais, é só pesquisar no Instagram, arroba Top Rocha e no Facebook, Top Rocha Oficial.